O cara, aquela hora que você me falou que foi lá no posto duzentos e não sei quantos reais de gasolina, o negócio tá errado, não é isso aí, que nós tinha calculado pra ir aqui, vamos supor, e voltar lá em Araraquara, uma média de vinte litros de gasolina, e vinte litros dá quanto? Cem reais. Ah, bom, então tá certo, não duzentos. É, não, não é duzentos, não. Não, não é duzentos. Então, você pode pôr, então, cem reais de gasolina lá pra ir voltar, ou é, a gasolina, que tá, tá com o Nacê? Todo preocupado com o pagamento da gasolina. A gasolina tá cinco reais o litro, então, vinte litros dá cem reais, vinte litros. Então, ele pôs a gasolina lá e deu, pra encher o tanque, deu duzentos e não sei quantos reais. Isso aí, nós não podemos pagar isso aí, numa viagem da Quineira na Cora, duzentos reais. Mas seria que fosse só cem, né? Não encheu. Hã? Ó, vai ter que pagar. O cem tá certo. Ó, gente, ó, viu, olha aqui, ó. Ó, não foi duzentos reais, não. Foi só oitenta reais. Não é duzentos, só oitenta. Tô brincando com você. Então, ele fica falando coisa séria junto com a gente, aí, ó, e agora não é. É. Aí, ó. Você tem que conversar direito com ele, fica. Ele não é povo, não. Tá bom. Foi duzentos e cinquenta reais. Pronto. Agora voltou. Ah, uma hora ela pede pra mim conversar direito. Outra hora ela pede pra mim falar, não falar nada. Não tô entendendo. Então, por que que uma hora você fala que foi isso, outra hora agora você fala que foi oitenta, daqui a pouco foi cinquenta? Ó, não, ó. Se foi duzentos, se foi trezentos, se foi mil, se foi mil e quinhentos, você não precisa pagar nada. Você tá isento dessa conta. Curte a vida do jeito que ela é. A perninha. Começou a mexer a perninha. Olha, então você faz isso. Você gastou lá no curso, lá foi oitenta? É. Então, pode falar com a sua mãe e dar os oitenta. Ah, obrigado, vô. Muito obrigado, viu? Tá bom. Que Deus o abençoe. Olha, então você acerta lá. Beleza. Seus amigos, quer concorrer num milhão de reais? É isso mesmo. Um milhão de reais toda sexta-feira. Clica no link do nosso perfil e participe. Clica no link do nosso site.